Eu quero mostrar pra vocês uma flor que a minha irmã tem aqui, ó, de cacto. Olha só que flor mais linda que ela dá. Eu tô filmando agora porque ela é uma flor de momento. Deveria ser, durar pra semana inteira, direto, né? Mas não, amanhã ela já não amanhece mais. Olha que linda. Olha aqui, ó. Como que ela é por fora. É um amor, gente. Olha só. Dentro dela. Parece uma florzona de maracujá. Mas não é. Essa planta aqui, ao pé dela, o tronco, ela cresce até 10, 15 metros. Até mais. É muito grande. No chão ela cresce bastante. No vaso ela não cresce muito. Agora tá de noite. Ela abre só à noite. É muito linda. Eu quis aproveitar esse momento porque não é sempre que tem ela. Se você tiver bastante plantado no quintal, imagina que coisa linda que fica. É muito raro. Raro não, porque ela existe em vários lugares. Pra cá tem bastante pessoas que tem aqui o tronco dela. Do galho que tá segurando ela. Que maravilhosa, gente. Olha que fofa. Tem as pétalas bem fininhas. Quando abrir de novo, vou montar, fazer ela junto com outro vídeo. Quando tiver mais botão. Ela mal, você planta ela, ela já tá dando. Tá bom? Então, ficando assim, tá bom? Pra vocês verem como que Deus é maravilhoso. Que plantinha linda. Tchau. 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 Tchau.